E o Agricultura BR traz agora em destaque o quadro Somos Todos Produtores. Hoje um pouco diferente, porque eu vou conversar aqui com o meu amigo Fernando Loureiro. Ele que é médico veterinário, esteve recentemente nos Estados Unidos. Trabalhou, né, Fernando? Trabalhou numa propriedade rural lá nos Estados Unidos, no estado de Wyoming, e trouxe ali algumas experiências muito interessantes a respeito da criação, do trabalho com os animais. O que você viu lá que é diferente? Eu sei que você trouxe muitas fotos aqui pra nós, Fernando. O que você viu de diferente nesse tratamento, nesse trabalho com os animais lá nos Estados Unidos? A primeira coisa é, assim, uma oportunidade que eu já tive, assim, no passado de morar nos Estados Unidos e várias vezes trabalhando ou a passeio, estar envolvido no meio rural. Mas não tinha tido essa oportunidade de fazer um manejo de gado numa propriedade nos Estados Unidos como tive agora. Então, essa empresa que a gente toca aqui hoje no Brasil, de bebedouros de pneus, a matriz é nos Estados Unidos. E o interessante é que a sede dela é numa fazenda no estado do Wyoming. E essa fazenda, ela tem características próprias. O inverno é muito rigoroso. Então, ela é uma fazenda de manejo de recria, por arrendamento, seis meses do ano que tem pasto. Os outros seis meses do ano, por condição de inverno severo, neve, se retira todo o gado. Então, nós participamos agora da retirada de todo o gado. Retira dos animais que em outubro começa essa neve mais forte. O pessoal aí em casa está acompanhando também conosco as imagens que o Fernando fez, trouxe aqui para o Agricultura BR. Eu vou dividir aqui a nossa fala aqui, Fernando, em algumas situações que a gente conversando achei muito interessante. Primeiro, essa questão do manejo racional, controle que se exerce dentro dessa propriedade rural. Também a questão da sucessão familiar. Além da beleza da fazenda, uma fazenda com características próprias. Dá para perceber que ela tem uns altos e baixos ali, tem uma região um pouco mais montanhosa. Falando da parte de criação e desse manejo, Fernando. Fazenda, você também contava que ela tem, ela estava trabalhando ali 1.185 animais em 5.500 hectares. Qual que é essa característica de trabalho numa fazenda com essa situação? Seis meses de trabalho, seis meses de neve. Uma das coisas que me chamou a atenção é que essa fazenda, particularmente, por ser uma área assim de bastante montanhosa, bastante altos e baixos, declives ali, a gente já vê uma parte assim, ela tem muito pasto nativo. É a área de pastagens naturais e vai ter em torno de 20% de pastagem cultivada, uma pastagem aí de clima temperado. Como algumas que a gente encontra na Argentina, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, bastante parecido com o manejo do Rio Grande do Sul, exatamente. Então, o que ocorre é, esse gado somente a pasto, com suplementação, só de sal, não é nem mineralizado o gado. O solo é bastante fértil, embora seja dessa forma, eles não têm uma suplementação adicional com proteinado, com milho. Ela é feita por questões financeiras. A conta fecha de uma recria, os animais vêm pós-desmame, ganham bastante peso para já irem mais pesados para o confinamento e aí, sim, terminarem bem mais pesados. As novilhas, no caso, que é os animais que a gente estava trabalhando esse ano, que tiveram um embarque, o período final de recria, aos 417 quilos, a média das 1.185 cabeças, mas vão ser engordadas até os 575 quilos. Fernando, outra característica que eu achei interessante, que você estava falando a respeito dos animais e também da propriedade, é que eles estão numa situação como essa, eles estão sendo criados a pasto. O produtor brasileiro, às vezes, o brasileiro acredita que nos Estados Unidos você sempre vai ter uma suplementação com outros produtos, com milho, por exemplo, que é muito abundante nos Estados Unidos, e ali não, ali só está trabalhando a pasto. Uma outra pergunta que é importante também para o produtor rural, é que raças que estão sendo trabalhadas ali nessa propriedade que você esteve? Esse trabalho de raças, a base forte é Angus, o Aberdeen Angus, preto, cruzado com Red Angus e cruzado com Hereford e alguma coisa de Charolais, mas sempre raças europeias, não tinha nenhum sangue Zebu. Esses animais, eles são levados a confinamento na região do Corn Belt, do Cinturão do Milho. Então, eles foram para o estado do Kansas, pode ser Oklahoma, Iowa, Missouri, onde se concentram confinamentos e produção de milho. E as grandes produções de milho e soja. Exato. Nessa região, é uma região de baixíssima produção agrícola, não tem quase plantação de soja e milho, até pelas condições climáticas. Então, eles aproveitam a condição de pastejo mesmo, e por isso é pouca suplementação. O objetivo é justamente de redução. Outro detalhe que você tocou é com relação à lotação. Aqui no Brasil, a gente se preocupa muito com lotação, melhorar e aprimorar a lotação. E nesse caso dessa fazenda, a lotação é ajustada às condições da fazenda, do pasto. Então, todo ano, o gado entra no mês de abril. Previamente, quando começa a derreter a neve, ele já tem uma noção do que se esperar desse pasto. Pela condição, quantidade de neve e gelo que vai ter para derretimento. O que vai ter de água no solo, né? Poderia se chamar, de certo modo, um banco de dados de água desse solo, para que tenha esse resultado de pastagem. Fernando, uma outra coisa que chama atenção na fazenda, você falou a respeito desse processo de criação, em relação a essa preocupação aqui no Brasil, né? De tentar aumentar o número de unidades animais em cima do hectare. E ali é o contrário. Ali você tem que saber quanto você vai ter de alimento, para aí sim colocar o gado numa fazenda que trabalha com recria. Vou pedir para o pessoal encontrar uma imagem que o Fernando, já o pessoal selecionando o gado ali no mangueiro, para o Fernando mostrar como é que é feita essa atividade. Porque essa é uma atividade interessante, porque lá eles têm outras figuras que, aqui no Brasil, se fosse aplicado no Brasil, dispensaria uma série de burocracias, Fernando. Tornando mais rápido, inclusive, o trabalho do produtor rural, do pecuarista, e também de quem está atuando, de maneira geral, junto com a área de produção da pecuária. Sim. Uma das coisas que me chamou atenção, acho que aqui nessa imagem dá para a gente ver, é um inspetor de marcas, né? Então, ali estão duas pessoas a cavalo, manejando o gado para as carretas. Não tem, aqui já passou, mas já tem o, não tem grito, não tem bater no animal, não tem barulho, todo o gado, mas o inspetor de marcas, ele inspeciona um por um dos animais. Aí, pausado, esse cidadão que está de jaqueta jeans e chapéu preto, a pé, essa é a pessoa mais importante contratada pelo Estado, é uma pessoa que dá, está auditando o embarque. Então, essa pessoa, ela certifica que todos os animais têm pelo menos duas marcas, a marca a fogo, no pelo, no couro do animal, e a marca de brinco, e também o sexo e a idade dos animais. Então, animais fora do padrão ou de sexo, aqui era embarque só de fêmeas, nenhum macho vai ser embarcado, nem por engano. Nenhum animal com a marca, por exemplo, um entreveiro de vizinho e tal, se o animal, porventura, escapou a marca, ele não tem condição de embarque. Isso aí me chamou bastante atenção, um processo muito interessante. Quantos animais vocês embarcaram aqui nesses dias de trabalho aqui, Fernando? O trabalho, ele se resumiu em seis dias de captação, como é aqui no Brasil, juntar todo o gado, trazer para os pastos mais próximos, conferir o número dos animais, mas o embarque se deu em duas etapas, em dois dias. Então, nós embarcamos... Dois dias seguidos. Dois dias alternados. Alternados. O mesmo transporte, as mesmas carretas, fizeram um embarque na segunda-feira, deslocaram por 1.100 quilômetros até o estado do Kansas, desembarcaram num confinamento e voltaram para pegar a segunda leva. Então, deu em torno de 550, 560 cabeças por dia. Antes da gente falar de sucessão familiar, Fernando, esses animais passaram pelo processo de recria, foram para o estado do Kansas, ali você tem uma grande produção de grãos, então esses animais foram levados para engorda e terminação. Qual que é a expectativa média de abate desses animais? Normalmente, quando que eles são abatidos? Ah, esses animais, eles quando vão lá para o confinamento, na grande maioria dos casos, eles já vão com o dia, o número de diárias de boitel marcado. Então, esses animais ficariam 117 dias confinados, recebendo o trato no confinamento, para serem abatidos com uma média de peso de 575 quilos. Então, eles já têm isso tabulado, da mesma forma que nós temos na maioria das vezes aqui no Brasil. Eles saíram da fazenda aqui com quantos meses, na média? 14 meses. 14 meses. 14 meses. Então, eles vão ficar ali mais 120 dias, dá mais uns 4 meses, vão ser abatidos por volta de 18 meses. 18 meses. 18 meses cada animal. Esses animais, por serem recriados por 5 meses a 6 meses, 5 a 6 meses a pasto, eles são animais que se tornam mais tardios, eles são abatidos aos 18 meses. Eu diria que a maior parte do gado americano deve ser abatido ainda antes, nessa faixa de 15, 16 meses, que são animais que do desmame vão direto ao confinamento. Que é quando ele estabula, que é aquele pensamento que o brasileiro tem sempre sobre a produção norte-americana, que você já tira do desmame e leva para fazer o confinamento. Bom, ainda falando dessa questão aqui da fazenda, Fernando, nós estamos vendo ali algumas fotos, nós vimos algumas crianças que apareceram, que surgiram ali, acho que tem até uma sentada na foto. E ali tem um trabalho muito forte nessa propriedade rural, que chamou a atenção sua também em relação à sucessão familiar. Exato. A sucessão familiar tem chamado a atenção bastante aqui no Brasil, com cursos, mas a gente tem tido a perca de gosto. E muitas vezes essa perca do gosto, por ser produtor rural, por lidar na fazenda, por estar no campo, está intrínseco nas famílias. Isso é uma opinião pessoal minha, porque muitas vezes você fala, não, não vai lá que você vai se machucar, isso não é vida, você tem que ser doutor, você tem que estudar na cidade. E ali não, ali tem uma preocupação bastante grande de ter quem vai dar continuidade. Essa família, eu fiquei hospedado na casa deles, na fazenda, são quatro filhos, os quatro homens, mas na idade de oito a doze anos. Todos eles têm função de trabalho na fazenda todos os dias do ano, no trato de galinhas, de pequenos animais, nas tarefas diárias de arraçoamento dos animais, de tropa. E nesse dia de embarque, particularmente, era um dia de semana, eles foram liberados das aulas por solicitação dos pais, que mandaram uma carta, eles têm esse compromisso de passar as tarefas em casa, mas de ter a noção de todas as etapas do embarque, de entender que aquilo ali é fundamental para a atividade rural, para a empresa rural. Então, eles têm o relacionamento com os motoristas dos caminhões, eles têm a condição de entender como que é feito o embarque sem machucar os animais, com o manejo racional, com os animais indo na sequência de trabalho sem atropelos, contar a cada animal que vai dentro, entender todo o processo, que os animais não podem se machucar, senão gera uma perca financeira. E todos eles, ali na idade eterna ainda, brincando, mas cada um acompanhado da mãe ou do pai, aprendendo cada uma das etapas, seja montando a cavalo, seja lá no final, no embute, seja na hora de apartar cada um do animal que vai subir na carreta. Fernando, você falou do pai e da mãe participando, e você comentava comigo antes da entrevista, comentar para esse Somos Todos Produtores, que a gestora, é uma gestora, é ela que é responsável pela gestão da propriedade rural, aliás, é uma propriedade rural que é histórica, está na família dela já há muito tempo. Sim, essa propriedade, ela é, como a gente vê naqueles filmes de faroeste antigo, ela está na quarta geração da família Mahoney, no Wyoming, eles migraram da Pensilvânia e bateram estaca naquilo que a gente via em filme. Em 1894, houve uma corrida de conquista do oeste, e eles ocuparam a terra, comprovaram a ocupação por 20 anos para receber o certificado de posse definitiva. Isso foi com o bisavô da Beth Riley, da Mahoney Riley, e passou para o avô, para o pai, e agora o casal comprou a fazenda, ela comprou a fazenda do pai dela, não é herança, o pai também já tinha comprado do avô, então é aberto aos irmãos, uma condição, mas ela já teve esse processo e já toca a fazenda. Então, é uma pessoa que nasceu dentro da fazenda, foi educada dentro da fazenda e mora, tanto que a empresa hoje que a gente toca aqui no Brasil, que é uma afiliada deles, mas a sede da empresa é dentro da fazenda. Tá certo, então, Fernando, ali estamos vendo as imagens ali do Aberdeen Angus, animais de criação nessa propriedade rural, uma propriedade que trabalha com recria, quero agradecer as imagens, as fotos, o que você fez por lá. Fernando, também deve ter sido uma experiência sensacional para quem gosta da produção, da pecuária, está sempre convidado aqui para voltar ao Canal do Boi. Obrigado, Fabiano, obrigado pela oportunidade, e todas as pessoas que tiverem interesse podem nos procurar, porque a fazenda tem também essa condição de hotel fazenda, ela recebe turistas para fazer esse trabalho, além de estação de caça, de exploração de madeira e tudo, então é uma fazenda aberta a receber brasileiros, pessoas do mundo inteiro, inclusive enquanto eu estava lá tinham dois alemães na fazenda. Tá certo, então, Fernando, obrigado pela sua participação aqui no quadro Somos Todos Produtores.